No seu estabelecimento, internamente, na sua relação com os seus colaboradores, você motiva a sua equipe? Sua equipe de cozinha, sua equipe de salão, sua equipe de entrega? Seus colaboradores estão motivados? Eles gostam de trabalhar no seu estabelecimento? Você já parou para se perguntar isso? Vamos falar sobre motivação de equipe? Eu sou a Mayara Vale, sou condutora de alimentos, essa é a nossa série Falando com o Dono, onde eu te ajudo a ter melhores resultados no seu estabelecimento. Então fica comigo nesse vídeo para a gente falar de motivação de equipe. Ter uma equipe motivada, ter uma equipe empolgada em trabalhar com você, que tem prazer de estar no seu estabelecimento, tem prazer de atender os seus clientes, faz muita diferença. Antigamente, a gente falava que o mais importante é o cliente, mas hoje, na verdade, não é. O cliente continua sendo muito importante, mas o mais importante é ter uma boa equipe, uma equipe motivada, que tem prazer de atender o seu cliente. Porque se a sua equipe não tiver motivada, não tiver prazer em atender o seu cliente, você perde o cliente. Aí você não tem equipe e também não tem cliente. Olha que terrível isso. É importante pensar na sua equipe. Vamos falar um pouquinho dos manipuladores, dos garçons. São profissionais que trabalham muito, nem sempre ganham bem. São profissionais que trabalham em pé, num ambiente cansativo, com pressão. Tem hora que tem muito cliente, muito pedido. A cozinhar um lugar quente, lidar com clientes ali na frente como atendentes, também não é fácil. Por que não motivar a sua equipe? Trabalha num trabalho tão difícil, tão cansativo, não tem final de semana, não tem feriado, ainda tem que estar feliz pra trabalhar com você. Por que não trabalhar a motivação na sua equipe? Tem várias maneiras de se fazer isso. Elogiando, destacando, trazendo sempre um apoio, fazendo com que eles percebam que eles podem contar com você. Financeiramente também é bacana motivar. Dar algo que o seu colaborador gostaria de ganhar, que nem sempre é dinheiro. Pode ser um passeio, pode ser um ingresso no cinema. Sei lá, você pode ver a maneira mais interessante de motivar a sua equipe. Mas ter uma equipe motivada, uma equipe comprometida, faz muita diferença pra qualidade dos serviços prestados pelo seu estabelecimento, não é mesmo? Então pensa aí, é quanto tempo que você não motiva a sua equipe? Será que você já motivou a sua equipe? Será que a sua equipe tem prazer de trabalhar com você? Isso faz muita diferença nos seus resultados. Pense nisso, estude sobre isso e claro, aplique isso no seu estabelecimento. Depois me conte os resultados aqui nos comentários. Desejo muito sucesso pro seu estabelecimento e claro, desejo te encontrar no nosso próximo vídeo. Então não se esqueça, se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho pra ativar as notificações. Toda semana tem vídeo novo pra você. Acompanhe a nossa série Falando com o Dono. Já tem várias dicas aqui pra você conferir. E claro, te espero no próximo vídeo. Até lá.